para você. Agora me conta uma coisa, você já está começando, nós temos uma eleição pela frente, daqui dois anos, 2014, presidente, governador, deputados, essa coisa toda, né? Você já está começando a costurar alguma possibilidade, algum caminho para essa eleição? E para 2016, porque nenhum prefeito, não me falem, nenhum prefeito entra sem pensar já no segundo mandato. É, mas eu vou ser diferente. Eu realmente, a princípio, já respondendo essa última pergunta, depois nós voltamos na primeira, eu realmente não penso em reeleição. Eu estou muito mais preocupado, eu estou muito mais preocupado em fazer uma melhor administração dentro das minhas poucas possibilidades pessoais, mas no máximo que eu puder, eu vou fazer o melhor, mas sem pensar em reeleição. Eu acho que o administrador que começa a pensar assim, já começa errado. Então eu não estou muito preocupado. Eu, na verdade, penso em fazer uma administração de um mandato sem pensar se amanhã vai ou não ter o segundo mandato, porque é como se no primeiro mandato eu não tivesse tempo suficiente para completar algumas metas de trabalho. E agora eu vim no segundo para fazer isso. Então me basta esse outro mandato, eu acredito. Quanto às metas de deputados, senadores, eu acho que nós vamos fazer um trabalho agora político para reorganizar esse trabalho. Eu acho que nós dependemos muito dos deputados, dependendo, lógico, do governo estadual e federal. Vamos agora fazer uma avaliação, Luciano, daqueles deputados que mais têm atuação para ajudar, não é o Caradinho, não. É Piuí. E eu tenho essa característica, a população já viu isso. Por que o Caradinho já trocou vários deputados durante sua vida política? Porque o deputado que não trabalhar, não prestar serviço a Piuí, eu tenho que substituir nas próximas eleições, eu tenho que escolher outro deputado. Eu não sou daquele político que fica preso a um deputado somente porque ele é bonzinho, ele é meu amigo. Não, eu não não importa que ele seja meu amigo. Eu quero saber o que ele vai fazer para o nosso povo. E isso eu vou cobrar dos nossos deputados. Muito bem. Caradinho, uma pergunta administrativa. Na sua primeira administração, você trabalhou, isso aí foi uma tônica da sua administração, a expansão do núcleo urbano. A cidade cresceu realmente, isso é inegável, cresceu assim urbanisticamente. Com a abertura da Avenida Chico Machado, que vai para a saída de São Roque de Minas, e a José Alvareira em direção ao Fóreo Esportivo, todos aqueles bairros daquela região, o bairro Novo Tempo e tudo mais. Você continua com essas ideias, esses projetos de expansão imobiliária, expansão urbana de Piuí? Eu gosto muito do crescimento da cidade e como você disse bem, uma das nossas preocupações no primeiro mandato foi essa. Agora, nós temos nova preocupação nessa área de crescimento da cidade. Por isso abrimos duas frentes. Uma seria o loteamento popular porque ele me dá um crescimento imediato e eu quero criar o Novo Tempo 2 com esse objetivo. Outra seria a expansão na área comercial. Eu tenho observado que a população pede um distrito industrial e nós vamos tentar chegar lá. Eu quero arrumar uma área, comprar uma área legal, sem prejudicar ninguém, pagar o que foi necessário, mas também no distrito industrial e convidar aqueles que quiserem, né? Ninguém vai ser obrigado a nada, mas aqueles da nossa, da própria cidade, aqueles comerciantes, oficina mecânica, pintor, enfim, todas as áreas que quiserem se deslocar, ter um terreno gratuito doado pela prevedora para montar o seu comércio. Nós vamos garantir isso a eles. E, evidentemente, firmas de fora, pessoas que, inclusive, já entraram em contato conosco e querem montar empresas em Piauí. Eu estou muito preocupado, o Serenio e eu, estamos preocupados com a geração de emprego. Isso é extremamente importante. Eu disse sempre na nossa campanha, nós temos um problema de êxodo rural, da mão de obra, Luciana, extremamente preocupante. Eu mexo com café, você sabe, eu mexo na minha fazenda. Eu empregava, às vezes, por exemplo, 100 pessoas na fazenda, hoje é tudo maquinado. Essas máquinas, elas entraram nas colhetas de café de forma violenta. Então, o que provocou que essa mão de obra viesse para a cidade? Com isso, o prefeito que vem, ele vai ter que ter a responsabilidade de gerar emprego, incentivar empresas. Quando eu falo gerar emprego, é muito importante que você coloque isso, a geração de emprego, as pessoas precisam ter essa conscientização de que, para gerar emprego, nós temos que dar apoio ao empresário, porque ele gera emprego. Uma coisa é o social, a outra coisa é a geração de emprego. Então, duas frentes, na comercial e na habitacional, que imediatamente, eu acho, que vai provocar o crescimento da cidade. E é isso que eu quero, a expansão de Piauí em todas as áreas. Muito bem, chegamos ao final do nosso tempo. Aliás, já estourou muito esse tempo aqui nas cenas. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero deixar você 30 segundos para você fechar a nossa entrevista, 30 segundos para você, 30 segundos para o Cireneu. Eu, no final dessa entrevista, Luciano, eu só posso agradecer. E agradecer muito à população por nos dar essa oportunidade de, mais uma vez, governar o nosso município. Eu fico muito satisfeito daqueles que puderam nos escolher dentro desse processo político. Que a gente pede ao Criador que grie os passos da gente, que nos ajude nessa caminhada para atender as necessidades que o povo tanto me pediu, que o povo espera da gente. E o que a gente pode dizer é que eu farei tudo o que eu puder para não decepcionar o povo que acreditou no Cradir. Muito bem, Cireneu. Sua vez. Quero fazer um compromisso com o povo de que serei sempre esse vice a que fui eleito para isso e que trabalharei para não decepcionar ninguém. Estarei sempre ali junto com o Cradir atendendo. Tenho certeza que a minha experiência administrativa vai colaborar e muito com o Pio I e podem contar comigo sempre. Que não vou decepcionar vocês, não. Muito obrigado. Cradir, parabéns pela eleição. Obrigado pela presença. Cireneu, parabéns pela eleição. Obrigado pela presença aqui no Pio I e na TV. Ficamos muito honrados com a presença de vocês. Bom, e muito bem. O programa acabou. O Cradir esgotou o nosso tempo e o PTV vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, obrigado pela companhia. Uma ótima semana. Muita paz, amor, saúde, sucesso e dinheiro no bolso. Até segunda, aqui na telinha do PTV. E não esqueça que na próxima semana tem o lançamento da lista do Agora que são eles. Você vai ficar sabendo quem são os homens que fazem a diferença na cidade, carinho. Um abraço, tchau, boa semana, fico com Deus. Tchau, 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 tchau. E aí